...de Natal, 25 de dezembro, quando o galo deu sinal... ...a único povo, não, apenas ao povo de Jerusalém, não, mas a todos os povos e a todas as nações. Os três reis marcos que nós temos na leitura do Evangelho, eles injustamente representaram... ...todos os povos e todas as nações, que são guiados, orientados a ir até o bem, a ir até o Cristo, até o Deus, para a glória. A mensagem da liturgia de hoje não se encerra simplesmente nessa manifestação de Deus, da sua imensa misericórdia por todos os povos. Mas ela vem nos passada uma mensagem de confiança. Deus se manifesta, Deus se mostra, Deus se apresenta ao seu povo, para que este povo conheça o seu amor. Mas que este povo também confie neste seu amor, para que o seu povo também confie naquilo que ele pode fazer em favor de cada vez. Nós, todos nós, cristãos católicos, não-católicos, de outras denominações religiosas, todos nós seguimos o Deus. Um único Deus, um único Deus, e este único Deus que nos sustenta, este único Deus que nos segura em nossa caminhada. E é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos arquecer. No começo, quando a gente falava para introduzir o glória, falava das dificuldades, dos sofrimentos que nós passamos no ano que se foi, nos sofrimentos e dificuldades que ainda não teve início no ano, e no ano que vem e assim por diante, nós só vamos conseguir superar tais dificuldades, dos sofrimentos, se nós realmente confiarmos nesta manifestação, deste grande amor e desta grande misericórdia. Porque se eu não confio, se eu não acredito, que Deus veio a este mundo, assumiu a minha carinha humana, para me ajudar, para me auxiliar, eu sozinho, sou fraco demais para superar, ah, mas eu sou fraco demais, ah, mas eu sou fraco demais, ah, mas eu tenho muita dificuldade, ah, minha vida é uma tristeza só, eu rezo, 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 mas não adianta em nada. Você reza, 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 mas não confia, porque se você rezasse, 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 e confiasse em que Deus quer alguém para fazer alguma coisa na sua vida, vamos servir de alguma coisa para você, ao seu tempo, nunca, ao seu tempo, ao seu tempo, nunca, ao seu tempo. Amém. A CIDADE NO BRASIL A igreja de filhinha, que foi da vista do gás, que a feita o gás, que a gente fez fez. A igreja de filhão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã. A igreja de filhão, minha irmã, minha irmã. Crião da Enfermaria, a história Em conclusão por mim, Pai, E que vemos aqui agora O Senhor em Cristo O Senhor em Cristo Sã e o terra em nossa senhora 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 Sã e o terra em nossa senhora